Vamos agora para a saúde, porque no sul do Piauí mais um caso suspeito de morte por dengue acende o alerta das autoridades e também da população. A estudante Milena Freitas morreu na tarde desta quarta-feira por suspeita da doença. Se confirmado, será a 12ª vítima de dengue no estado. Acompanhe. Segundo informações, Milena Freitas de Araújo deu entrada no Hospital Regional de Bom Jesus na noite desta terça-feira e apesar dos esforços da equipe médica para a melhora do quadro clínico, a jovem morreu na manhã desta quarta-feira. Por meio de nota, a UFP lamentou a morte da jovem que era estudante do curso de zootecnia da instituição. A morte está sendo investigada pela Secretaria de Saúde do Piauí e caso seja confirmada, será a 12ª morte provocada pela dengue no estado desde o início do ano de 2024. Na tela, você acompanha comigo que, até o momento, 11 óbitos foram confirmados por dengue no estado. Dois seguem em investigação. Ao todo, são mais de 10 mil casos registrados no ano, 2.420 em Teresina. Os dados são da Secretaria de Saúde.